Eu, esse é um momento de grande alegria para o Ministério das Cidades, para o Governo Federal, para a Prefeitura de Parnaíba e para o Estado do Piauí. É mais uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida. E aqui, as 982 famílias desse conjunto habitacional, dessas 982 casas, irão receber, por determinação, por política direcionada a essas famílias, não só a chave da moradia, mas também irão receber todas elas um cartão do Minha Casa Melhor. É com este cartão que a Presidenta Dilma, nas políticas de governo, decidiu que toda a família beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida também receberia um cartão Minha Casa Melhor para adquirir aqueles bens que pudessem melhorar cada vez mais a sua casa, o seu lar, para que pudesse cuidar melhor da sua família. E ali vocês vão poder comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, uma televisão, a cama, a mesa, o colchão, o armário e tudo mais que possa ser adquirido com este cartão. Esse é mais um programa direcionado àquelas famílias que mais precisam. Porém, eu gostaria aqui de fazer três pedidos. Pedidos que são importantes. O primeiro deles, eu queria antes de fazê-lo, perguntar. Quem paga aluguel aqui, mais de R$ 200,00, levante a mão. Mais de R$ 300,00. É muita gente, Presidenta, que paga aluguel. Nós sabemos disso. Porém, aqui, a prestação que cada um pagará, será entre R$ 25,00 e R$ 80,00. A média é R$ 50,00. Então, nós vamos pedir o seguinte. Que nós, que vamos trocar um aluguel daquilo que nós pagávamos, que nunca seria nossa aquela casa, por uma prestação que é de um imóvel que é de cada um de vocês. Essa casa, agora, é de cada um de vocês. E é importante que vocês paguem em dia. Para que outras famílias também possam ser beneficiadas e atendidas com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, aqui, aquele que paga R$ 150,00, R$ 200,00, R$ 250,00, Aqui, vai pagar, em média, R$ 50,00. Então, vai sobrar algum dinheiro para que você possa fazer uma economia e comprar outras coisas para vocês. Mas vamos pagar em dia. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é para que a gente cuide dessas casas e desses empreendimentos. É um patrimônio, agora, que é de cada uma dessas famílias que estão aqui. Esse patrimônio, agora, é de vocês. Vocês assinaram o contrato e hoje receberão a chave. Então, é de vocês, a partir de agora. Por isso que eu peço. Vamos pagar em dia. Vamos cuidar e manter e melhorar. Porque cada melhoria que você fizer melhora cada vez mais o seu imóvel, o seu patrimônio e aquilo que é exclusivamente seu. E o terceiro e último pedido é um pedido e um alerta. Eu quero pedir a vocês não vendam, não troquem, não aluguem, não passem para frente porque não pode. Porque é ilegal vender antes de 10 anos. Porque durante 10 anos você vai pagando e quando chegar lá no final ele é totalmente seu. Mas agora ele é dado a você. E se você vender ou trocar ou alugar vai perder você e vai perder quem comprou. então por quê? Porque esse imóvel ele é subsidiado pelo governo. Ele é dado uma ajuda muito grande pelo governo federal. E você está aqui recebendo ele porque provou que precisa. Então não vendam, não troquem, não aluguem, não faça nada. Cuide dele, paguem em dia e vamos viver aqui felizes e com a graça de Deus. desejo a todos vocês que sejam felizes aqui e possam viver com a família de vocês e que Deus possa protegê-los a todos nessa comunidade. Parabéns a todos vocês e que sejam muito felizes. Obrigado. a seguir procederemos à entrega das chaves de unidades habitacionais dos conjuntos Esplanada da Rosápolis 1 e Caminho Rosápolis A e B e dos cartões Minha Casa Melhor. convidamos ao palco a senhora Maria Roseli dos Santos Nascimento e Família para receber as chaves de sua unidade habitacional das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal. Esta é a cerimônia de entrega de 982 unidades habitacionais dos residenciais Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B na cidade de Parnaíba no Piauí. Nas imagens a presidenta Dilma Rousseff faz a entrega a primeira da família de um desses condomínios Cada família vai receber além das chaves da casa um cartão Minha Casa Melhor para poder equipar a casa com eletrodomésticos com móveis e o que for possível comprar dentro da renda deste cartão. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo governo federal com o propósito de oferecer acesso a casa própria para famílias de baixa renda O programa subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até R$ 1.600 Convidamos a senhora Ana Carla Pereira Siqueira e família para receber as chaves das mãos do prefeito municipal de Parnaíba Aplausos Você está ao vivo na NBR e acompanha a entrega das residências de três condomínios habitacionais em Parnaíba no Piauí portanto mais uma família recebendo as chaves da casa Os empreendimentos são previstos pelo Minha Casa Minha Vida contam com recursos da Caixa Econômica Federal e atendem famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600 Além das chaves os moradores recebem o cartão Minha Casa Melhor para poder equipar as residências que eles podem comprar com esse cartão móveis e eletrodomésticos e atendem famílias e atendem famílias e atendem famílias habitacional das mãos do ministro da educação e atendem famílias e atendem famílias Voltamos agora a senhora Maria Bethânia dos Reis Ferreira e sua família para receberem as chaves de sua unidade habitacional nas mãos do ministro das cidades e atendem famílias Portanto, mais uma família recebendo aí as chaves de uma das 982 casas entregues em Parnaíba, no Piauí, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sobe ao palco neste momento a senhora Maria do Socorro dos Santos Rocha. E família, para receber as chaves da sua unidade habitacional das mãos do governador do estado do Piauí. Aplausos 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 Deputado Federal Jesus Rodrigues, Deputada Federal Iracema Portela, meu querido Deputado Federal Assis Carvalho. Aqui é o nosso querido visitante, mas é um Deputado Federal e grande amigo de meu pai. Aqui foi ministro do ex-ministro do Turismo, que é o Gastão Vieira, que está nos visitando aqui do vizinho estado do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Gastão, a nossa querida cidade de Parnaíba. Nosso querido Agnaldo Ribeiro, deputado também que nos visita, deputado federal da Paraíba. Nosso Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal. Minha querida vereadora Neta Castelo Branco, presidente da Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade de Parnaíba. Na pessoa também de quem, quero cumprimentar ela e todos os vereadores, na pessoa também do vereador Beto e do vereador Reinaldo, que homenagearam a nossa presidenta, que nos honra muito em agora ser parnaibana como nós, e que muito nos honra. Presidenta, aumentou a responsabilidade com a nossa cidade de Parnaíba agora, viu? Queria cumprimentar também o nosso vice-prefeito, nosso amigo Chagas Fontenelle, o Odilon Pires Soares, superintendente nacional da Caixa Econômica Federal. Nosso querido Emanuel Bonfim, grande superintendente regional da Caixa Econômica aqui no Piauí. Nosso querido André Canudo, do Bahia, presidente do Sindicato da Constituição Civil no estado do Piauí. Nosso Inácio Pereira, presidente da Vivenda Constituição, responsável pela construção deste conjunto. O ex-prefeito da Parnaíba, José Hamilton Furtado Castelo Branco. Quero cumprimentar a Ana Carolina e o Jonathan, que aqui receberam e foi a casa que a nossa querida presidenta visitou. Cumprimentar cada um de vocês, a cada parnaibano e parnaibana. Dizer, presidenta, da nossa alegria de recebê-la na nossa cidade, na nossa querida cidade da Parnaíba. Hoje, Parnaíba, como disse o nosso prefeito Florentino, está de parabéns. Parabéns porque aqui não foi dito, mas hoje, Vossa Excelência, a exemplo do que tem feito no restante do país, está trazendo para essas pessoas uma coisa que não tem preço. É a dignidade. A dignidade para essas pessoas que agora terão um teto, terão uma casa e que poderão dizer que agora tem onde morar. E isso não é todo mundo que tem essa sensibilidade, que tem essa vontade de ver esse Brasil cada vez maior e melhor e mais decente, como Vossa Excelência tem feito no nosso país, a crescer cada vez mais. Eu fico feliz. Eu fico feliz de estar hoje na nossa cidade de Parnaíba e poder constatar os investimentos que o governo federal tem feito, não só aqui, mas no estado do Piauí, como disse lá em Teresina, há pouco tempo atrás, quando lhe acompanhava lá na formatura de turmas do Pronatec. Então, a nossa satisfação, eu aqui não vou fazer os pedidos, o Florentino já fez todos os pedidos aqui. O meu pedido eu já fiz ali, particularmente, para a nossa querida presidenta, e ela se resolver falar aqui, ela vai falar. E eu quero dizer que estou muito satisfeito com a vinda dela à Parnaíba. Eu sei que ela vai atender dentro das necessidades, meu caro senador Ciro. Pela conversa que tive com ela, eu sei da responsabilidade que ela tem com esse estado do Piauí, o carinho que ela demonstrou ter com o estado do Piauí e com essa gente que aqui está. Eu sei e tenho a certeza e a convicção que ela haverá de dar o tratamento especial ao povo do Piauí, a todos nós que estamos aqui, porque ela sabe com o carinho que essa gente aqui sempre deu a ela como presidente da república. Muito obrigado, presidenta Dilma. Senhoras e senhores, neste momento, a presidenta da república, o governador do Piauí, o ministro das cidades, o prefeito municipal de Parnaíba e o presidente da Caixa Econômica Federal descerram a placa alusiva à inauguração dos conjuntos habitacionais Esplanada da Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da república, Dilma Rousseff. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar, muito obrigado, está escrito ali o povo de Cocal, te abraça, seja bem-vindo ao Piauí. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria cumprimentar a Ana Carla, a Ana Carolina, a Maria Betânia, a Maria do Socorro, a Maria Roseli e a Rosélia. Elas, em nome de todos os outros moradores dos dois empreendimentos, aliás, dos três empreendimentos, elas representam as famílias que aqui estão recebendo as chaves. Então, eu cumprimento a cada uma delas. Tanto os moradores, futuros moradores da Esplanada de Rosápolis, quanto do Caminho de Rosápolis A e B. Queria também cumprimentar o nosso governador do Piauí, Zé Filho e a deputada Juliana Moraes. Cumprimentar o prefeito Florentino Neto, prefeito de Parnaíba e a senhora Flaviana Veras. Quero agradecer à Câmara Municipal, na pessoa dos vereadores Carlos Alberto Santos Souza e Renato de Castro Filho, a concessão do título de cidadã parnaibana. Vocês podem ter certeza que para mim é uma grande honra, uma imensa honra ser cidadã parnaibana. É uma honra e também para mim é um grande orgulho. Um grande orgulho pelo reconhecimento que os senhores vereadores me prestaram em nome do povo dessa cidade. Queria cumprimentar também os ministros de Estado, o Gilberto Oque das Cidades e o ministro da Educação, Henrique Paim. O ministro da Educação me acompanhou porque mais cedo nós estivemos numa cerimônia maravilhosa que foi a formatura do Pronatec lá em Teresina. Queria também cumprimentar dois grandes parceiros que eu tenho no Senado. Um é uma pessoa com quem eu me relacionei quando ele era governador aqui do Piauí, o senador Wellington Dias. E o outro é o senador Ciro Nogueira, que tem sido um grande parceiro do meu governo. Queria cumprimentar a deputada Iracema Portela e os deputados. Dois deputados foram ministros meus. Um, o ministro Agnaldo Ribeiro das Cidades e o outro o ministro, ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira. Cumprimenta os dois, um da Paraíba e outro do Maranhão. Dirigir um cumprimento especial aos deputados Assis Carvalho, Jesus Rodrigues e Pais Landim, aqui agora do meu estado, Piauí. Queria cumprimentar a neta Castelo Branco, que é presidente da Câmara Municipal de Parnaíba. Quero cumprimentar o Chagas Fontenelle, vice-prefeito de Parnaíba. Porque estamos aqui nessa cerimônia de entrega das chaves. Cumprimento a Caixa Econômica Federal, que tem sido grande parceira para esse programa Minha Casa Minha Vida, na pessoa de seu presidente, Jorge Hereda. Queria cumprimentar, em um cumprimento todo especial, ao ex-prefeito de Parnaíba, Hamilton Castelo Branco. Cumprimentar o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Piauí, André Bahia. Cumprimentar o presidente da Vivenda Construções Limitada, Inácio Obuquerque. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu sei que morar aqui em Parnaíba é desfrutar de um lugar abençoado por Deus, o Delta do Parnaíba. Eu sei disso. E eu estou vendo o sol se pôr, estou pensando aqui comigo, que pena, porque eu estava querendo sobrevoar baixinho para ver o Delta do Parnaíba. E agora isso vai ficar para outra vez. De fato, eu acho que foi o governador que disse que eu devia, ou o governador ou o perfeito, que disse que eu devia ficar aqui, dormir aqui. Eu teria o máximo prazer, viu, governador, de ficar aqui e conhecer esta maravilha brasileira, que é o Delta do Parnaíba. Por isso, primeiro eu cumprimento vocês por viverem nesse lugar abençoado por Deus e que tem, de fato, que transmite para a gente um clima com muita energia e, ao mesmo tempo, com grande... Eu me senti aqui, estava comentando com o governador, um lugar que é como se te abraçasse. Por isso, eu quero dizer para vocês, para as 982 famílias, com seus filhos, com as suas crianças, com as pessoas que nós damos prioridade, que são famílias, pessoas com deficiência, que eu tenho certeza que serão 982 lares. O que nós queremos é isso, que essas pessoas, mais do que uma casa, tenham adquirido um lar. E é esse o sonho de cada um dos brasileiros, que nós tornamos realidade para aqueles que mais precisam. Porque os que não precisam vão e compram sua casa própria do jeito que querem. Agora, as pessoas que mais precisam no nosso país também têm direito de ter a casa própria. E foi por isso que nós fizemos esse programa chamado Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se vocês viram, mas tem muita gente por aí dizendo... Muita gente não é verdade, tem pouca gente falando muito, mas é pouca gente que fala. Porque o Brasil é um país de gente generosa. Que o governo federal não pode sair por aí dando subsídio. O que eles querem dizer com isso? Que o dinheiro dos impostos não pode ser usado para garantir melhores condições de vida para aqueles que mais precisam. Então, eu vou explicar. Primeiro, de tudo é dizer, quando vocês, 982 famílias, colocar a chave na porta, puxar a porta e entrar, entrem de cabeça erguida. Porque a casa é de vocês. E vocês pagaram por ela. O que o governo federal fez? O governo federal está usando o dinheiro dos impostos pagos por vocês e por todos os brasileiros para beneficiar com justiça aqueles que não têm condição, sem um apoio de comprar sua casa própria. Mas por que eu falo que a casa foi feita com o esforço de vocês? Ora, pois, vocês pagam imposto. Ora, pois, esse país tem de ser um país que olhe principalmente para aqueles que mais precisam. de nada adianta o governo federal ajudar os que não precisam. Justamente o oposto, tem de ajudar os que mais precisam. E foi isso que desde o início do governo Lula nós fizemos. Tem gente que não gosta disso, que acha que só aqueles que eram ricos nesse país tinham direito de utilizar os recursos do governo federal. Pois não é assim. É fundamental que as pessoas tenham condição de ter sua casa própria. Primeiro, porque é fundamental para elas e para os seus filhos. Segundo, porque criar os filhos numa casa própria, sabendo que as crianças têm um teto, têm um lar, é fundamental para a sociedade brasileira. Nós criamos uma sociedade mais virtuosa, uma sociedade mais segura, quando as pessoas têm acesso à mais importante segurança, que é ter um lar. Que é o que cada um de nós queremos. Segunda questão é a seguinte, a casa própria no Brasil é uma grande vantagem para quem a tem. Por quê? Se você pagar aluguel, você compromete uma parte muito grande da sua renda pagando aluguel. Quando você tem a sua casa própria, você paga, mas a casa no fim é sua. Coisa muito diferente é pagar aluguel e não ver a cor da casa. Você não vê a cor da casa, não é sua. Aqui, nesse caso do Minha Casa Minha Vida, não é possível comprometer mais do que 5% da renda da família. 5%. E é isso que garante que nesse prazo de 10 anos, vocês, além, além de ter um lar, uma casa, cuidar dele, fazer com que ele seja mantido, é importante que vocês façam um condomínio, que vocês administrem juntos, que reservem uma parte para fazer manutenção. Por quê? Porque no final dos 10 anos, sabe o que vocês têm? Um patrimônio, um capital, uma riqueza. Um patrimônio, um capital e uma riqueza. Que vocês antes não tinham. Porque essa casa vai valorizar. Essa casa, se se cuidar bem dela, com o prefeito nos ajudando, o governador nos ajudando, ela vai estar num bairro bem cuidado. Tem rua, vai ter equipamentos sociais, tem saneamento, tem água, tem luz elétrica, tem escola para as crianças. Então, vai ser um lugar bom para viver e que vai, além disso, valorizar. Eu queria também dizer uma outra coisa para vocês. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é sem... Aí não é aquele orgulho fácil. Ele é o maior programa habitacional de toda a América Latina. Isso eu asseguro para vocês. É o maior programa que o Brasil teve. É o maior programa. E ele vai continuar. Porque as pessoas que recebem estão aqui satisfeitas. Aquelas que ainda não obtiveram Minha Casa Minha Vida, têm de saber que nós estamos discutindo o Minha Casa Minha Vida 3. Olha, gente, o Minha Casa Minha Vida 1 foi feito ali no final do governo Lula, em 2009. Nós, pela primeira vez, fizemos, fizemos um programa para 2.750.000 pessoas. Esse foi o Minha Casa Minha Vida 2. Somando um 1 com 2, dá 3.750.000. Perfeitamente. O que vai acontecer? Nós vamos fazer outro Minha Casa Minha Vida. Outro. Porque, além das pessoas que hoje, aqui nos residenciais, Rosápolis, tiveram acesso à casa, tem outras que ainda não tiveram. E terão de ter. E é importante que tenham. O Minha Casa Minha Vida é um programa importante para os senhores, mas é também para aqueles que são contratados, eu tirei até uma foto com eles, com os trabalhadores que construíram esses prédios, que tiveram emprego, que geraram renda para suas famílias, que trabalharam com os empresários que estão aqui. Então, pequenas, médias e grandes empresas participam do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o segundo recado é esse. Não precisa de temer. Nós faremos o Minha Casa Minha Vida 3. A outra questão que eu quero dizer é sobre o Minha Casa Melhor. Por que nós fizemos o Minha Casa Melhor? Porque é importante que as pessoas tenham acesso ao crédito. Ter acesso ao crédito, quando vocês recebem aquele cartão, vocês podem ter certeza que vocês podem negociar. Podem negociar, porque se você entra numa loja sem o cartão, o vendedor pode te impor um preço, pode falar, ah, você não tem dinheiro para pagar ou qualquer coisa assim. Aquele cartão é garantido pelo pessoal do governo. A Caixa Econômica Federal garante aquele cartão. Mas é óbvio que nós fazemos o seguinte, nós fomos lá e negociamos. E dissemos, olha, nós vamos garantir o cartão, mas nós queremos um juro pequeno e queremos prestações longas. Então, todo mundo que tiver o cartão pode comprar os produtos que precisam, sabendo que as prestações são longas e o juro é baixo e ninguém pagará mais de R$ 110. R$ 110 é a prestação mensal limite. Isso significa que vocês têm direito de comprar aquilo que vocês precisam. Por exemplo, se você tem uma geladeira, não tem por que comprar outra. Compre aquilo que você não tem. Compre aquilo que é necessário para vocês. E mais, vão lá e pechinchem. E saibam que todas, várias lojas têm esse acordo conosco. Vocês podem entrar e pechinchar. E ver onde o preço está mais em conta. Não sai comprando sem olhar isso. Porque o Minha Casa Melhor é justamente para melhorar a casa de cada um. Eu, quando olho uma mãe com seis filhos, fico logo pensando como é que ela vai colocar as seis crianças no dormitório. Mas aí eu lembrei que a casa tem um fundo. Vocês vão olhar, é um terreno bom. Dá tranquilamente para fazer mais um quarto ali. Então, o pedido que eu faço é o seguinte. Não façam qualquer coisa. Arruma direitinho. Porque quanto melhor. A casa foi concebida para ter cerâmica no chão. Cerâmica até metade do banheiro e da cozinha. Então, coloquem as coisas que vocês precisarem devagar para garantir que essa casa fique uma casa de boa qualidade para vocês. Finalmente. Finalmente, eu quero aproveitar e contar aqui, porque tem muita gente curiosa por aí, para saber o que é que o governador me pediu. É fácil de dizer, eu já disse na outra reunião, aliás, na outra cerimônia do Pronatec, o que é que era? O governador me pediu duas coisas. Olhe, presidente, olhe pela empresa de energia do Piauí, a Cepisa. Eu disse ao governador, o governo federal quer que a Cepisa seja uma empresa de energia eficiente, ágil, barata e que garanta energia para a população do Piauí. E nós, eu te asseguro, governador, estamos neste caminho, procurando assegurar que a Cepisa seja isso. Outra questão que o governador me levantou é a questão do porto de Luiz Correia. Eu sei que aqui, quando eu vinha para cá, inclusive me mostraram, para onde se vai para a zona de processamento, de exportação que está sendo construída aqui. Para isso, o porto vai ser muito importante, juntamente com, eu tenho certeza, o aeroporto aqui de Parnaíba. No caso do porto, nós fizemos toda a reforma dos portos para garantir que houvesse condições de criar mais portos no Brasil. Luiz Correia está no PAC e eu quero garantir para vocês que nós iremos viabilizá-lo olhando sempre duas coisas. A eficiência do porto e o custo mais barato possível, sem comprometer a qualidade. Então, foram essas duas conversas que eu tive com o governador. Mas eu queria completar uma coisa para vocês. Eu acho que tem um aspecto aqui, em Parnaíba, muito importante, que é a universidade. A universidade, mas sobretudo a faculdade de medicina. Por que eu falo que é importante a faculdade de medicina? Nós temos tido um trabalho imenso em garantir melhoria no atendimento à saúde da população. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% de todos os problemas que alguém tem ao longo da vida são solucionados num posto de saúde. Se nesse posto de saúde tiver um médico atendendo, só o posto de saúde não adianta nada. É necessário que no posto tenha um médico. Nós fizemos uma conta e vimos que faltava médico na atenção básica que é essa que se dá nos postos de saúde. Quando você não tem médico no posto de saúde, o que acontece? Para onde as pessoas vão? Ou vão para o hospital, ou vão para a UPA e fazem fila para ser atendido. Então, quando você resolve a questão do posto de saúde e bota médico atendendo o dia inteiro e não uma vez por semana, você modifica a atenção básica de saúde em qualquer município. nós precisamos de médico, enquanto esses médicos, por exemplo, aqui de Parnaíba, enquanto eles não se formam, eles levam seis anos para se formar e ter uma especialidade. Enquanto isso, as pessoas não podem ficar esperando. Ah, eu vou ficar esperando seis anos para tratar dos meus problemas? Não vou. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o programa Mais Médicos e trouxemos médicos de fora, formados fora do Brasil. e trouxemos por quê? Porque a questão da saúde não é negociável. Você tem de atender, sim, as pessoas. Daí por quê? Aqui, aqui no estado do Piauí, aqui foram pedidos precisamente 317 médicos por 148 municípios, 66% dos municípios pediram médicos aqui. Hoje, nós temos aqui 273 médicos em atividade, trabalhando de segunda a sexta-feira nos postos de saúde e atendendo. E mais 44 médicos estão, até o final desse mês, chegando para que a gente compre 100% da demanda dos municípios. 100%. Eu falo esses números porque eu considero esta uma informação que é uma informação de utilidade pública. Por quê? Com esses médicos, nós iremos descongestionar esse atendimento. O atendimento de uma pessoa que sofre de hipertensão, diabetes, asma, uma mãe que está fazendo, senhora sofre de asma, né? É isso. Tem de ter acompanhamento. Você não precisa de ir para o hospital se você tiver acompanhamento. Agora, se você não tiver acompanhamento, você vai ter crise de asma e vai baixar o hospital. É isso. Então, outra coisa. Uma mãe que está para ter seu filho, sua criança, ela precisa de acompanhamento, tanto no pré como no pós-parto. A mesma coisa a criança. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma situação em que a gente resolve o problema da atenção básica e aí descongestiona os hospitais. Ninguém com hipertensão, crise de asma e outros problemas de saúde vão deixar de ser atendidos e, por isso, não vão precisar recorrer ao hospital. Essa é a ideia básica. Mas eu queria dizer aqui também, como eu estou aqui na Parnaíba, e Parnaíba é considerada uma das cidades históricas do Brasil, eu também quero dizer que eu acho importantíssimo o gasto que nós temos na manutenção da característica básica dessa cidade, que é ser um patrimônio do Brasil, um patrimônio histórico do Brasil. Finalmente, eu queria dizer para vocês que nós estamos perto da Copa. Faltam poucos dias para a Copa do Mundo. Eu espero que essa Copa seja a Copa das Copas. Nós sempre gostamos de futebol e sempre fomos para os outros países para assistir a Copa, aqueles que podiam e foram bem tratados. Nós temos uma característica, somos um povo alegre, generoso e amigo. Vamos demonstrar nessa Copa, se aparecer turista por aqui. Porque vai andar turista por todo o Brasil, mesmo onde não tem estádio de futebol e não é cidade-sede. Então eu peço a vocês isso. Vamos mostrar que somos capazes de receber bem. Nós sabemos que a única coisa que o turista, quando volta para as suas cidades, carrega na mala, porque ele não pode carregar aeroporto, não pode carregar obra de mobilidade, não pode carregar estádio. A única coisa que ele pode carregar daqui é a sensação que foi muito bem recebido, que esse é um país de gente civilizada, educada, alegre e gentil. É isso. Um abraço para vocês. Está encerrada a cerimônia. Tenham todos e todas uma boa noite. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de entrega de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida em Parnaíba, Piauí. A cerimônia marcou a entrega de 982 unidades habitacionais dos conjuntos Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Além das chaves das casas, os moradores receberam o cartão Minha Casa Melhor para compra de equipamentos como geladeira, fogão, televisão. Mais de 900 famílias serão beneficiadas. Também durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o título de cidadã de Parnaíba. Em seu discurso, o ministro das cidades, Gilberto Occhi, ressaltou que as famílias não recebem só moradia, mas com o cartão Minha Casa Melhor também tem a oportunidade de equipar suas casas. As 982 famílias desse conjunto habitacional, dessas 982 casas, irão receber por determinação, por política direcionada a essas famílias, não só a chave da moradia, mas também irão receber todas elas um cartão do Minha Casa Melhor. É com este cartão que a presidenta Dilma, nas políticas de governo, decidiu que toda a família beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida também receberia um cartão Minha Casa Melhor para adquirir aqueles bens que pudessem melhorar cada vez mais a sua casa, o seu lar, para que pudesse cuidar melhor da sua família. E ali vocês vão poder comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, uma televisão, a cama, a mesa, o colchão, o armário e tudo mais que possa ser adquirido com este cartão. Este é mais um programa direcionado àquelas famílias que mais precisam. A presidenta Dilma Rousseff disse em seu discurso que o programa Minha Casa Minha Vida oferece mais do que moradias. Ele permite que os beneficiários tenham um lar. O que nós queremos é isso, que essas pessoas, mais do que uma casa, tenham adquirido um lar. E é esse o sonho de cada um dos brasileiros que nós tornamos realidade para aqueles que mais precisam. Porque os que não precisam vão e compram sua casa própria do jeito que querem. Agora, as pessoas que mais precisam no nosso país também têm direito de ter a casa própria. Fundamental que as pessoas tenham condição de ter sua casa própria. Primeiro, porque é fundamental para elas e para os seus filhos. Segundo, porque criar os filhos numa casa própria, sabendo que as crianças têm um teto, têm um lar, é fundamental para a sociedade brasileira. Nós criamos uma sociedade mais virtuosa, uma sociedade mais segura, quando as pessoas têm acesso à mais importante segurança, que é ter um lar. A presidenta Dilma Rousseff também disse que a casa própria é um patrimônio que se valoriza com o tempo, até porque o programa leva ainda melhorias para a região. A casa própria no Brasil é uma grande vantagem para quem a tem. Por quê? Se você pagar aluguel, você compromete uma parte muito grande da sua renda pagando aluguel. Quando você tem a sua casa própria, você paga, mas a casa no fim é sua. Coisa muito diferente é pagar aluguel e não ver a cor da casa. Você não vê a cor da casa, não é sua. Aqui, nesse caso do Minha Casa Minha Vida, não é possível comprometer mais do que 5% da renda da família. 5%. E é isso que garante que nesse prazo de 10 anos, vocês, além, além de ter um lar, uma casa, cuidar dele, fazer com que ele seja mantido, é importante que vocês façam um condomínio, que vocês administrem juntos, que reservem uma parte para fazer manutenção. Por quê? Porque no final dos 10 anos, sabe o que vocês têm? Um patrimônio, um capital, uma riqueza. Um patrimônio, um capital e uma riqueza. Que vocês antes não tinham. Porque essa casa vai valorizar. Essa casa, se se cuidar bem dela, com o prefeito nos ajudando, o governador nos ajudando, ela vai estar num bairro bem cuidado. Tem rua, vai ter equipamentos sociais, tem saneamento, tem água, tem luz elétrica, tem escola para as crianças. Então, vai ser um lugar bom para viver e que vai, além disso, valorizar. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.